E aí, bando de marombeiros! Como eu disse pra vocês, o projeto Rumo aos Povos tinha começado e vocês viram no vídeo passado aí o vídeo de treino com a técnica e tal. Na verdade, foi o vídeo mais da técnica, não de treino em si. Hoje vocês vão ver aqui eu indo lá fazer as compras pra dieta, porque tem algumas coisas que eu tenho que fazer agora, que eu tenho que usar, que eu tenho que comer, que não tem na minha dieta normal. E eu tô indo lá agora comprar. Então, tamo junto, roda a vinheta e vamos começar! Então, rapaziada, a gente tá indo lá no mercado agora comprar e eu tô falando da gente, porque quem tá aqui comigo é meu brother, Samuel, mais conhecido como o gordinho que passa mal no japonês, ou o gordo que toma atindo no pentebol. Quem acompanha os vídeos do diário sabe, mas é isso, a gente tá indo lá fazer as compras, já fiz a lista já, tá no celular aqui, deixa eu apagar as luzes da casa, né? Como o Samuel, ele é meio assim, meio dona de casa, tem espírito assim de cuidar de casa, as coisas de mulher, então ele vai me dar uma moral lá. O que é isso, cara? Sendo sincero. Pronto, chegamos aqui no mercado agora, mercado paga nós, que eu te anuncio, eu quase tô atropelado aqui agora, maneirão. E vamos lá começar a correr atrás das listas, da lista de compra que a gente tem que fazer. Muita coisa que eu preciso da dieta eu já tenho em casa, então eu não vou comprar, óbvio que eu não vou comprar, é só aparecer no vídeo, né? Mas a lista é essa aqui, ó, é chá verde que eu não tenho lá, nunca fui de tomar, banana, tilápia, 4kg de tilápia pra deixar bem caro, meu dinheiro vai todo embora. Folhosos, que é tipo, folhosos, entendeu? É, geleia light, maçã e canela. Primeira coisa, a gente vai comprar o quê? Maçã, banana e folhosos. Cara, você sair com uma mulher assim, que sabe fazer compra, é muito bom, é bom fazer isso, entendeu? É uma maçã pra cada dia da semana, porque eu vou ter que comer uma maçã por dia. Eu acho que não tem aqueles brócolis que parecem uma árvore, tá ligado? Eu acho que não tem nós, só tem brócolis de caixinha, folhosa ali, aquele ali é folhosa, ó, eu tava falando de não saber o que era, mas ali, ó, tá vendo? Ah, eu tô manchando pra caralho de dieta, moleque, tá choqueio, rapaz. Cara, são 7 maçãs, a gente tá meia hora aqui já, você pode comprar isso logo? Bom, já escolhi a maçã, eu já escolhi as maçãs, já selecionei todas ali certinhas, aqui, ó, todas muito bonitinhas. O que é isso aqui atrás, aqui? Ah, não, ah, é, pô. Abdomen, sarago. Qual é a banana? Prata. Banana maçã. Eu acho que eu falei banana prata, não falei? Ah, então tá bom. Eu acho que, eu acho que banana maçã não tem muito a ver com banana prata, então a gente vai comprar banana prata. Não tem banana aqui, então, né? Tem banana pra caralho, mas tudo ruim, a gente compra em outro lugar. Vamos pro próximo item da lista, então. Folhosos. Ah, com um monte desse na sua frente, não tem um pouco que presta, não? Vamos escolher o melhor, ou você quer que não? Assim, eu vou chamar outra pessoa pra me ajudar. Aquele ali, ó. Aquele ali. Aquele ali, ó. Não, o outro. Desculpa, quer um aí, cara, tá bom. Tô ficando sem paciência, já, o maluco ficou uma hora pra escolher maçã, agora o maluco tá uma hora pra escolher uma porra de alfona. É muito fácil, puta que pariu. Isso é bonito, hein? Tem aquela arvorezinha que eu falei, que é chamada brócolis, né? Tem que ser 350 gramas por dia. Tem coisa que eu não vou comprar pra dieta da semana inteira, porque estraga muito fácil, por exemplo, o brócolis. Então, eu vou comprar pra dois, três dias no máximo. Terceiro item da lista já foi. Então, pronto. Agora a gente vai comprar chá verde. Chá verde, a gente tem que tomar 500ml todo dia de manhã, ó. Logo na primeira refeição, tem que tomar 500ml de chá verde. Ou seja, só pra essa semana são 3 litros e meio de chá verde, velho. Pra fazer dieta, sai caro pro bolso. Então, a gente achou chá verde aqui. Tem um chá verde que é 4,99, tem o outro que é mais caro. Mas o mais caro tem minha cara mesmo, tá ligado? Tem tipo, tem eu ali impresso. Então, é óbvio que eu vou levar o que eu tô impresso. É um pouquinho mais caro, mas só eu que tô ali, cara. Mas me vai motivar a comprar, entendeu? Toma, dois. Tá bom, pô? Um ou dois? Mais dois. Duas, tá bom. Esfiado! Aí, namorado. Pronto, chá verde deu cheque, já compramos pra semana inteira. Agora, a gente vai atrás de geleia light. Bom, pode dar cheque no próximo listem. Pode dar cheque no próximo item, que é a geleia light, que a gente achou. Livre de passagem muito cara. Vai agora pegar o próximo item da lista, que é canela. Canela em pó. A canela, como todo mundo sabe, é tipo assim, é um termogênico natural, né? A canela é muito quente. E eu vou usar a canela no pré-treino. Todo dia, um pouquinho de canela. Pronto, pode dar confere aí, que já foi. E agora, a gente vai pegar tilápia. Vê se tem tilápia aqui. Me falaram que não tinha tilápia aqui, não. Pronto, o último item a gente acabou de pegar, que era a tilápia. Cara, muito cara, diria-se de passagem. E agora a gente tá indo pagar pra ver quanto deu total. Finalizar lá. Vou mostrar pra vocês quanto deu tudo. Isso aqui não é nem pra semana inteira. É falar que o Léo tá ostentando essas coisas? Não, não é, não. É pra mostrar que dieta de bodybuilder é cara. Máximo 110. Máximo 110? Se eu chegar mais perto, eu ganho o quê? 50, então. Mais uma dívida. 50, então? Uhum. Tá bom, então. Então, quem perder, quem chegar mais próximo, siga, dê. Pelo 110, eu acho que vai dar uns 125. Por aí. Então, pode, então. Quanto que deu a compra aí? 168. Detalhe, rapaziada. Isso aqui é parte das coisas só que eu comprei pra fazer dieta a semana. Tem muita coisa que a gente viu ali que a gente acabou não pesquisando o preço, na verdade. Porque tá muito em cima ali, né? Por exemplo, a tilápia. A tilápia, o quilo da tilápia normal, o peixe, é 9,90. É o quilo dela. Mas você vai ver, tipo, não vai dar, assim, 500 gramas. Vai perder muito mais que 500 gramas depois de limpo, entendeu? Então não compensa comprar. E tem muita mais coisa. Tem órgãos, tem arroz. Mas isso tudo, como eu tenho em casa, eu não comprei. Mas lá eu vou mostrar pra vocês a quantidade tudo certinho que tem que ser comprada e mais ou menos a base de preço. Só que foi 170 conto, moleque. Abre a mala, Charles. Abre a mala, Charles. Você perdeu a aposta, irmão. Tamo indo pra casa, rapaziada. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o resto da dieta lá em casa. Tamo no branquinho, chegamos e vambora. Até daqui a pouco. Então, rapaziada, já tô aqui em casa. E esse vídeo aqui em específico é pra mostrar os custos da dieta pra vocês. As refeições certinhas, como que eu divido durante o dia, quantas refeições eu tô fazendo. Eu vou mostrar num outro vídeo mais específico. Eu mostro como eu faço a preparação do alimento, da refeição e tudo mais. Fica muito mais fácil pra vocês entenderem. Como vocês mandam muitas perguntas pra mim em relação ao custo da dieta de um bodybuilder, Eu achei que seria justo agora no Rumor aos Pocos trazer um pouco do que é essa dieta. De quanto custa, na verdade. Como eu disse, essas coisas que vocês viram eu comprar aí, na verdade, são coisas que não tinha aqui em casa e que eu precisava pra continuar a dieta. O resto todo já tinha. Eu fiz alguns cálculos aqui. Eu vou falar pra vocês mais ou menos quanto que eu gasto de certo alimento e quanto que custa aí no final do mês. Uma das coisas que vocês não me viram eu comprar lá, mas que é essencial na dieta, é o frango. Eu compro mensalmente 20kg de frango. Eu não compro separado isso, não. Eu compro numa caixa já, vem a caixa com 20kg de frango e a caixa tá mais ou menos 150 reais. Ou seja, só de frango por mês dá 150 reais. É muita coisa? Se você for pensar, não é tanta coisa assim não. Mas vai agregando com outras, meu irmão. O custo vai ficando alto. Outra coisa que não falta na minha dieta e que tem pelo menos 20 por dia é o ovo. Tem 20 ovos na minha dieta por dia? Não. Tem pelo menos 20 claras por dia. Algumas gemas, eu já expliquei porquê. Tem outros 20 falando sobre isso, se você quiser dar uma olhada lá. Mas enfim, é certo de eu comer pelo menos 20 claras por dia. Eu compro a caixa também. Eu compro a caixa de 30 dúzias. A caixa não é muito cara. A caixa geralmente é 65 reais. Vem 30 dúzias nela. Eu gasto em média aí 130 reais mensal também só com ovo. Aí tem o arroz integral e a barata doce, que são as duas fontes principais de carbo que eu gosto de usar. Que dá em média por mês aí 180 reais. Porque somando os dois aí, dá em média por dia 1kg. De cada um, não, dá mais ou menos uns 600 gramas de arroz e uns 400 gramas de barata doce por dia. Tem um brócolis que é uma coisa que não fica tão caro assim, mas aqui no Brasil é muito cara. Eu conheço pessoas que moram no exterior que falam que o brócolis custa tipo assim muito, muito barato em relação a quilos, em relação a centavos. Eu tenho que comer por dia 350 gramas de brócolis. No preço atual que o brócolis tá, fica em média 105 reais mensal. Aí tem agora também o chá verde que entrou na dieta que não tinha antes. E eu vou ter que tomar 3 litros e meio por semana e fica mais ou menos 45 reais. O total dessas coisas que eu acabei de falar pra vocês gira em torno de 910 reais por mês. Só que não é só isso que tem na dieta. Tem algumas coisinhas mais que acabam agregando durante o dia. Por exemplo, uma fruta. Por exemplo, aveia. Que são coisas que eu uso e que eu não boto porque o custo não é tão alto assim. Mas é custo. E somando isso, dá em média mais ou menos mil reais. Mil e cem reais por mês só de dieta. Eu tenho que trabalhar pra K6 pra sustentar isso. Mas eu sinceramente não reclamo do custo. Acho que aqui no Brasil é tudo muito caro. Sim. Mas não reclamo do custo. Porque como eu já disse no Rumo aos Pocos, no documentário lá. O preço da arquétipa de um tenista é muito caro. O preço da chuteira de jogador de futebol também é muito caro. E o preço da minha dieta no meu esporte é muito caro. No caso, eu só tenho que agradecer, cara. Porque hoje eu tenho um patrocínio. Eu tenho uma marca citando por trás que tá me apoiando aí. Então o custo da suplementação, que também vai ser falado aqui no projeto. Eu não tenho mais. Eu tenho eles que me apoiam com isso. E vai por mim, irmão. Isso faz uma diferença no bolso tão grande, cara. Tão grande no final do mês que você não tem ideia. O custo da minha dieta hoje tá girando em torno disso aí. É óbvio que tem coisas. Tem lugares que você pode comprar mais barato. Por exemplo, a tilápia. Eu já conversei com pessoas que encontraram tilápia. O quilo da tilápia por R$22, por R$25. Eu paguei R$18 em 500 gramas. Tem lugares que se você pesquisar, você pode abaixar bastante o custo da dieta. Depende se você tem acesso àquilo ou não. O meu custo, o custo da minha dieta atualmente tá sendo esse. E detalhe, eu não tô nem comendo muito ainda. Porque eu vou ter que começar a comer mais. Agora a gente tá na fase de limpar o shape, de ganhar peso. Ganhar peso, mas ganhar bem mais seco. Baixar um pouco o percentual. E a gente vai fazer isso, que é o plano que o Júlio tem comigo. E conforme a dieta for aumentando, consequentemente os gastos forem aumentando também, eu vou passando aqui pra vocês. Mas pro vídeo de hoje é isso, rapaziada. Se você gostou, clica no gostei aí embaixo, que é muito importante você clicar no gostei. Ajuda muito. Você não tem ideia do quanto isso ajuda. Comenta aí embaixo a sugestão. Esse vídeo aqui foi sugestão de vocês, que vocês mandaram muito pedindo o custo da dieta de um bodybuilder. Então eu achei interessante trazer isso aqui. Comenta aí embaixo a sua opinião, que vai que não vira um vídeo. Compartilha o vídeo no Facebook pra ajudar a espalhar a palavra. E se quiser receber mais vídeos iguais a esse, se quiser acompanhar o projeto rumo aos palcos semanalmente, clica no botão se inscrever aqui em cima. Pra acompanhar o projeto por trás do projeto, é só você clicar aqui nas minhas redes sociais. E lá eu vou postar muita coisa que não vem pra cá por excesso de informação. Por ser muita coisa. Lá eu vou postar fotos de refeições, quantidades, também. Então dá uma olhada lá que você vai ficar muito mais por dentro do projeto. Se perdeu o último vídeo do projeto, é só clicar aqui em cima que você vai assistir lá. E pra se inscrever no segundo canal do canal de vlogs, onde você vê vídeos mais parecidos com esse que você viu aqui, só clicar aqui embaixo. Então, rapaziada, como eu sempre digo, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Vejo vocês domingo que vem. Valeu, falou e fui!